E aí pessoal, aqui o Wilke Costa mais uma vez com vocês e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco do assunto que muitas pessoas ainda tem dificuldade, principalmente quando estão iniciando o empreendedorismo digital, que é a geração de tráfego gratuito para o seu negócio. Muitos iniciantes têm essa dificuldade, seja ele trabalhando com AdSense ou com a divulgação de produtos, eles têm a dificuldade de conseguir tráfego qualificado para o seu negócio. Muitas pessoas ao longo do tempo têm deixado essa sigla tráfego gratuito de lado e partido para a publicação, para a publicidade paga, ou seja, o tráfego pago. E isso também se tornou um problema porque muitas plataformas de publicidade vêm dificultando a vida das pessoas que geram visitas, geram leads com essas formas de publicidade, com o tráfego pago. Por exemplo, o Google AdWords, o Facebook Ads, todas elas são plataformas de publicidade que muitos empreendedores utilizam atualmente e as mesmas dificultaram ao longo dos anos essa mesma publicidade. Muitas pessoas atualmente, no ano de 2014 para 2015, tiveram suas contas bloqueadas, várias contas bloqueadas, o que também deixou muita gente constrangida. Eu, particularmente, confesso que eu não sou fã de tráfego pago, eu já fiz isso, mas não sou fã. Eu sempre busco alternativas, eu sempre busco formas de promover os meus produtos, promover o meu blog, os meus projetos de forma gratuita. Tanto é que se você entrar no meu blog, você vai pular diversos artigos que ajudam as pessoas que estão iniciando a conseguirem tráfego gratuito. Eu gravei diversos vídeos, alguns vídeos que falam sobre isso e também fiz diversos artigos que vão ajudar os iniciantes a conseguirem tráfego gratuito para os seus negócios. Mas o intuito principal de eu ter gravado esse vídeo hoje é justamente para divulgar um curso muito bom que já foi divulgado no Hotmart, que é o Venda com Tráfego Gratuito do meu amigo Anderson. Esse curso, ele traz uma temática que já havia discutido há longo tempo, há longa data já, que é a questão do tráfego gratuito, porém ele vem com um diferencial. O Anderson está trazendo dicas que muitas pessoas não conheciam, inclusive eu, não conheci as técnicas que ele, algumas técnicas que ele vem trazendo aí eu não conhecia e por isso achei interessante e estou aqui divulgando para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e para as pessoas que estão buscando tráfego gratuito na internet. Ele não só mostra técnicas que muitas pessoas não usam atualmente aqui no Brasil, mas também ele traz todos os programas de afiliados que ele utiliza no momento e está gerando renda passiva para ele. Ou seja, ele não trabalha só com o Hotmart ou com a Reduce, que é a febre do momento. Ele trabalha com diversas outras plataformas de afiliados que estão gerando renda constante para o seu negócio. E isso ele divulga no curso Venda com Tráfego Gratuito. Esse curso do Anderson, ele está trazendo vários bônus. Um dos bônus é justamente o curso SEO Top no Google e Bing, que é um curso que tem a temática de propiciar as pessoas que o assistirem. A questão de otimizar os serviços para deixar ele no topo do Google e no topo do Bing. Então é bem legal esse curso aí do Anderson, que vem como bom antes quando você adquirir o Venda com Tráfego Gratuito. E no meu caso, para incrementar ainda mais as pessoas que estiverem adquirindo o curso Venda com Tráfego Gratuito, pelo meu link de afiliado, que está aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, vai ganhar uma super aula de meio marketing. Mas como é que é essa aula? Ao adquirir o curso, no lado da descrição do curso Venda com Tráfego Gratuito, você vai receber o link de uma aula onde eu ensino a você a criar o seu próprio sistema de autoresponder sem precisar pagar nenhum centavo. Ou seja, você vai ter total controle do seu sistema, você vai ter infinitos assinantes na sua lista de meio marketing e vai poder enviar 12 mil e-mails gratuitos por mês, sem precisar pagar assinaturas de ferramentas caríssimas que existem aí na internet atualmente. Então, eu vou ensinar o passo a passo e ainda vou disponibilizar como brinde um plugin gratuito que faz toda essa configuração para ti. A configuração de ter esses assinantes e de poder enviar os e-mails para a sua lista. Então, além do curso SEO top no Google e-mails, você vai ganhar uma super aula de meio marketing gratuito que vai de brinde para quem adquirir através de um link de afiliado. Como eu falei, o curso Venda com Tráfego Gratuito, ele não vai só abordar as técnicas que você pode utilizar no dia a dia de trabalho dele e que vem gerando renda todo dia, vendas todos os dias, ele está vendendo lá no Hotmart, mas também ele vai mostrar os programas de afiliados que ele trabalha, fora o Hotmart e a E2, ele vai mostrar também como configurar um blog rapidamente, ok? E vai mostrar outras dicas e macintos que ele utiliza nos projetos dele, né? Para quem conhece o Antes, ele trabalha muito com questão de criação de plugins e ele vai mostrar como, por exemplo, trabalhar com esses plugins que ele vem criando rotineiramente no marketing digital. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham assimilado a ideia de que o tráfego gratuito é ainda importante e é muito vantajoso a partir do momento que você consegue. Então, eu aconselho a vocês, antes de partirem do tráfego pago, darem uma olhada no geral do que existe na questão de geração de tráfego gratuito, porque é muito, é muito vantajoso e é muito recompensador você gerar vendas todos os dias no Hotmart, no E2, se você precisar investir nenhum centavo em publicidade. Isso é muito bacana. Eu venho gerando vendas também quase todos os dias, isso sem gerar nenhum anúncio, sem gastar nenhum centavo em publicidade, somente com tráfego gratuito. E aconselho a vocês de estarem visitando o meu blog, porque também lá tem muitos artigos, inclusive, alguns artigos eu já criei agora recentemente, mostrando algumas fontes gratuitas que as pessoas ainda não utilizam e que tem uma grande valia para quem está trabalhando nesse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, quem for adquirir, peça no link abaixo, no vídeo aqui na descrição, que já vai direto para a página de vendas do Venda com Tráfego Gratuito e automaticamente vai conseguir garantir o meu bônus aí, que é o CPAL de PayMarket, beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma